E aí, pessoal, tudo bem? Eu voltei de novo aqui para estar falando agora do programa de desenvolvimento de negócios. Bom, essa parte é um pouco mais complexa, mas antes vamos dar uma breve introdução. Esse programa de desenvolvimento é a hora que você vai tirar as coisas do papel para você aprimorar a sua forma de administrar a sua empresa, de dirigir a sua empresa e até de criar um protótipo para que as coisas funcionam. E são sete pilares, sete etapas que eu vou estar falando para você agora. A primeira é o objetivo primário, depois o objetivo estratégico, estratégia na organização, estratégia de administração, estratégia de pessoas, estratégia de marketing e estratégia de sistemas. Muita coisa, né? Você ficou confuso? Então calma que agora a gente vai explorar o que são cada uma dessas etapas, tá bom? Eu te espero na próxima. Um abraço e até mais.